Bom dia! A gente veio já aqui de manhãzinha no Home Depot, que é uma loja de materiais de construção. A gente vai ver algumas coisinhas que está precisando colocar lá. Parafuso. O Fábio e seus parafusos. Gente, o Fábio compra 500 mil parafusos e ele nunca tem o parafuso que precisa. Então a gente veio aqui, vamos dar uma olhadinha nas coisas para a gente continuar nossa organização lá. Não é reforma porque a gente está pintando, organizando, trocando lâmpada, essas coisas. Então vamos lá com a gente passar esse segundo dia na casa nova. E é uma que abastece a RV. Lá no Home Depot a gente comprou duas luminarinhas para frente, para a garagem. Tem, mas não está muito legal. E o Fábio queria pôr com um sensor, né? Então a gente já vai trocar. Pegamos isso, pegamos lâmpada e rolinho para a parede. A parede ela é rugosa. Então eu precisava de um rolo mais peludinho, assim, para conseguir pintar sem fazer tanta força. Então nós pegamos esse outro rolo. Então estamos indo para casa. Acabamos de receber mensagem que a Marjorie veio vindo. Passar um dia diferente, passar um dia feliz aí, fazendo as coisas. Então vamos para casa e eu vou mostrando de pouquinho para vocês o que a gente está fazendo. De cara, eu tinha pensado em trocar fogão, geladeira, micro-ondas, trocar pela linha Inox. Mas ontem eu fazendo as coisas aqui, eu com o Fábio falamos, poxa, está tudo funcionando, normal. Então enquanto estiver funcionando, a gente ainda vai deixar. Só que para isso eu estou dando uma limpeza, né? A geladeira estava bem limpinha, mas olha o fogão. Olha como ele está sujo. Está vendo lá, lá, aqui, olha, vidro, as próprias grelhas. E aqui, olha, eu estou começando a limpar aqui, esses mãozinhos, olha como está sujo. Está vendo? Então eu vou dar esse trato para ele ficar bem limpinho. E aí na hora que ele não funcionar, por algum motivo ou outro, aí a gente troca. E vou fazer a mesma coisa com o micro-ondas. O micro-ondas por dentro está limpo. Por fora precisa, eu comprei essa escovinha assim, sabe? Então precisa passar essas escovinhas aí. Então vamos deixar um brinquinho na nossa cozinha. Então a gente preferiu fazer isso por enquanto, né? É uma forma de economizar também e usar o que tem até acabar. Gente, eles chegaram aqui e eu esqueci completamente. A gente ficou aqui na faxina. Olha os caras, né? Olha os cabelinhos. Limpou esse fogão, a Margin me ajudou. Falou que a gente ia comer. Aqui, olha quem está aqui. Aqui. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. O Elby também pôs a mão na massa aqui. Está ajudando a pintar. Estamos tudo aqui. E aí são duas e quinze da tarde. O mundo começou a ficar roxo. E a gente ia sair, buscar a carne. Mas está tão preso tudo aqui que a gente resolveu. Então eu vou fazer o carê. Que eu tinha falado pra vocês que eu vou fazer. Que eu ia fazer. Se você não viu, tem no vlog. Que eu mostro o carê. E também tem lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhadinha. Como é que faz essa delícia. Então estamos aqui todos nessa bagunça. E vamos continuar aqui firme e forte. Olha quem veio aqui pro Patuque hoje. Viemos tudo pro Patuque. Por favor, tchau. Gente, olha. Essas pizzas. Olha lá, Marjorie. A abobrinha que ela cortou parece que ralou. Olha como ela fica a abobrinha, gente. Parece que está ralada. Oi! Olha lá, crianças. Crianças para... Oi para a Nicole. Olha o capricho. Do Elby. Do Elby. E os dois ali, ó. Que graça. Pode falar. Gente, eu vou dormir aqui. E aí eu vou tomar banho no banheiro do Kenzo. E aí eu vou dormir no quarto do Kenzo. E aí eu vou dormir no quarto do Kenzo. E aí eu vou dormir no quarto do Kenzo. E aí eu vou dormir aqui. Bom dia. A gente está aqui, ó. Já na batuta. Olha aqui que maravilha Estamos fazendo nosso café da manhã A gente foi dormir ao deitar Conversando Se divertindo, graças a Deus Na companhia desses amigos maravilhosos Muito carinho envolvido aqui A Margem preparando os ovos Com queijo Vamos preparar um café aqui Bom dia Olha onde vai ser o café hoje Na garagem Na falta de móveis Lavando o banheiro Limpando os armários Aqui é um paninho molhado Deixando tudo Bem limpinho E olha que eu gostei, olha essa janela O banheiro fica bem aberto Quando vai limpar essas coisas Eu gostei bem dessa janela Então estava aqui na faxina Limpando com muito amor Está uma delícia A Margem está me ajudando A gente está vendo a máquina de lavar roupa Que tem várias funções Então bem legal a máquina que ficou Estamos gostando Quando a gente está vendo manual Enquanto isso eu estou lavando o banheiro Para ficar limpinho Para quando a gente já voltar a semana que vem Olha só quem está pintando aqui Ela pinta direitinho Você ri é Olha Para cima e para baixo Isso Gente, uma parede inteira Quer dizer Quase duas inteiras Olha Quase três Algumas horas depois Algumas horas depois Banheiro limpinho Agora a gente vai começar a tirar algumas coisas daqui Que eu trouxe Que estava nas caixas Começar a tirar Que eu vou limpar aqui E aqui todo mundo Olha Olha que lindo Está ficando Tudo Olha E aqui Marjorieta Vai fazer um macarrão Para a gente Delicioso Olha como está ficando lindo Olha E eu e a Nicole O que nós vamos fazer, Nicole? Comer Vai na praia Então eu vou voltar aqui Voltar aqui e continuar O que a gente vai fazer? Vou ir no forneio Esse que é do endereço novo da tia? Então vamos lá Vou abrir isso Vou fechar Agora você tem que levantar esse vermelhinho aqui Para a moça do correio saber que tem coisas Tem um presente para ela Tem um presente para ela? É Qual que é o presente? Aquele papel Todo mundo foi para a praia Eu e o Fábio ficamos Para terminar Pelo menos essa área E eu estou tirando os pinguinhos do chão Sabe? Esses pinguinhos assim De tinta E eu amei o chão, gente Amei, amei o chão Olha as paredes Branca Como da outra cara, né? Eu não sei Eu adoro branca Agora o Fábio está fazendo ali E vamos puxar a geladeira Olha tudo que eu fiz E olha, tudo aqui já pintou Trazer a mesa de jantar. E um sofá pelo menos, talvez. Então pelo menos o chão já vai tá limpo. Já vai chegar pra poder colocar, né? Não ter que esperar limpar. Então eu vou tentar deixar o máximo limpo que eu puder. Então indo embora. Depois de tanta ajuda. Já tão indo, olha lá. Tchau! Obrigada! Tchau! Tchau! Beijo! Tchau! E a gente aqui, pondo as coisas aqui, organizando a RV. Eu vou lá tomar um banho agora. O chão tá limpinho, vou te mostrar. Olha como ficou limpinho o chão. Colocamos as cortinas. Vou guardar essa loucinha aqui. Olha o chão que limpinho. Né, Gabi? Então, tomar banho agora e partir. Obrigada, meu Deus, por tudo. Pelos amigos. Pela nova casa. Por termos força, energia, alegria. Pra fazer as coisas. Muito obrigada, meu Deus. Muito, muito obrigada. Tchau, casa. Fica com Deus. Tchau! Você veio aqui, Gabiça? Você ficou na casa nova? Tomou banho? Tá celosa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto